E aí, pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área com mais uma dica para as eleições municipais de 2020 e hoje nós resolveremos, responderemos o seguinte questionamento. É possível usar prédios públicos nas convenções partidárias? Lembrando que as convenções partidárias é o momento pelo qual os partidos políticos deliberam sobre a escolha dos candidatos que representarão os partidos nas eleições e também deliberam a respeito da formação de coligações. Nessas convenções, essas convenções podem ser realizadas em prédios públicos? Vamos observar, então. Fique ligado! A resolução que trata sobre esse assunto é a de número 23.609 de 2019. O primeiro ponto que nós precisamos entender é o período de realização de uma convenção. Será realizada entre os dias 20 de julho até o dia 5 de agosto. Então, essa é a primeira observação. As convenções são realizadas pelos partidos entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. Parágrafo 1º do artigo 6º desta resolução é muito claro ao afirmar que podem sim os partidos políticos usar de forma gratuita os prédios públicos para realizar convenções, mas esses partidos vão ser responsabilizados se eles causarem danos em relação à realização do evento. Tá bom? Bom, quanto a esse uso de prédios públicos, algumas regrinhas precisam ser seguidas. Primeiro, é necessária uma comunicação por escrito ao responsável por aquele local, por aquele prédio público, com antecedência mínima de uma semana. A intenção de nele realizar a convenção, então deve comunicar por escrito que deseja realizar o evento naquela localidade. O responsável precisa ser comunicado com antecedência aqui de uma semana. Providenciar a realização de vistoria às suas expensas, então a custa aí do partido político, acompanhada por representante do partido e pelo responsável pelo prédio, para ver como que o prédio está sendo entregue e como ele será entregue após a realização da convenção. É importante, então, fazer uma comparação. Respeitará a ordem de protocolo das comunicações, caso haja coincidência de datas de pedidos de outros partidos, então, sempre respeitando aquele que entregou primeiro, que seguiu todos os procedimentos que estão aqui na resolução. A ata e a respectiva lista de presença da convenção tem que ser lavrada em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, assinado, podendo ser requerido para a conferência da veracidade das informações apresentadas. Então, essa lavratura em livro aberto e rubricado pela Justiça, ela tem que ser fiel ao que foi realizado na convenção, porque pode ser sujeita à conferência de sua veracidade. A ata da convenção e a lista de quem está presente serão digitadas no módulo externo do sistema de candidaturas, que é o famoso CANDEX, para qual objetivo? Serem publicadas no site do TSE, na página de divulgação de candidaturas e de prestação de contas eleitorais, e vão integrar também os autos de registro de candidatura. Olha a importância disso. Então, respondida a pergunta, podem ser realizadas em prédios públicos? Claro que podem, desde que respeite esses requisitos que nós citamos. Tá bom? Desejo a todos bons estudos, uma boa preparação de campanha. Até o próximo vídeo. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri